E hoje o nosso curioso game show está em clima de Parque dos Dinossauros, é isso mesmo. Hoje o Nastelinha tem dois convidados muito especiais, começando com a Beatriz Beloto, que daqui em diante será chamada apenas de Bia, que é paleoartista, bióloga e mestranda do Instituto Geossciências da Unicamp. E também o Ariel Martini, que daqui em diante será chamado de Ariel Martini, que é paleontólogo, também graduado em Ciências Biológicas, fez mestrado e doutorado no Instituto de Geossciências da Unicamp, trabalha com paleoarte desde a década de 1990 e é docente de paleontologia da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Na verdade, os dois formam a família dinossauro, gente, que estão encarados. É tipo Dino e Fran que estão aqui com a gente, um prazer enorme. Bia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bia, por que as pessoas até hoje se entusiasmam tanto com os dinossauros? Por que essa paixão por dinossauros, hein? Ah, dinossauro é muito legal, né? São bichos incríveis, são enormes, são pequenos. Eu adoro, você não gosta? Eu adoro, eu adoro. Tanto é que vira e mexe, estou ligando para vocês para saber das novidades, né? E a gente acabou de receber a notícia, Ariel, da descoberta de um outro dinossauro brasileiro, o Spectrovenator Hagei, né? Spectrovenator parece o nome de herói japonês. Havia um dinossauro brasileiro, que é descoberto em Minas Gerais agora, é isso? Isso, fresquinho, saindo do forno, essa espécie nova de dinossauro descrito no Brasil, que inclusive é uma das mais completas de espécies de terópodes brasileiros. Terópodes eram aqueles dinossauros carnívoros, é um grupo que inclui o famoso tiranossauro Rex, né? E esse é um dos bichos mais completos encontrados no Brasil, inclusive com o crânio inteiro completo. É uma maravilha, Marcelo. Esse bicho veio acrescentar bastante para a paleontologia nacional. Bia, como é que a gente acha um dinossauro? É fácil assim? De repente, a gente está andando, tropeça num, é assim? Você pode tropeçar em um, ele pode estar aflorando, né? Como a gente fala. A gente pode... É comum, às vezes, em Minas mesmo, você tem um pasto, você pode ter, às vezes, um pedacinho de uma rocha aflorando, né? O fóssil, ele nunca vai estar enterrado. Quando a gente fala que a gente desenterrou, que a gente escavou, na verdade, a gente não tira ele do meio da terra, a gente vai tirar ele do meio da rocha. Mas essa rocha pode estar aflorando, às vezes, na superfície do solo, e a gente vê lá um buraquinho onde tem a pedra, a rocha, e, às vezes, tem algum fóssil já aflorando ali, o fóssil na rocha aflorando, e você pode tropeçar nele, literalmente. E, Ariel, esse Spectro Venator só tem no Brasil? Ou a gente descobriu que no Brasil teve também? Qual é a história desse dinossauro? Então, Marcelo, é uma história muito interessante. Esse bicho faz parte de um grupo de dinossauros carnívoros chamados de abelissauro. Na verdade, é uma família, né? Seria um abelissaurídeo. Assim como hoje nós temos os cães que fazem parte de uma família que nós chamamos de canídeo, que inclui o lobo, a raposa, os próprios cães, esses dinossauros, eles faziam... O Spectro Venator fazia parte de uma família de dinossauros carnívoros chamado abelissaurídeo, que era muito comum no hemisfério sul, no final do Cretáceo, há mais ou menos uns 70 milhões de anos atrás. Então, é muito interessante, Marcelo, porque hoje existe a biogeografia, ou seja, existem animais que existem em locais diferentes. Por exemplo, o elefante tem lá na África, pode ter alguma coisa na Ásia também, mas não tem no Brasil, por exemplo. A gente observa isso também na época dos dinossauros. Então, os dinossauros não habitavam em todas as espécies, os dinossauros não eram comuns em todas as partes do mundo. Elas estavam distribuídas em regiões. Então, esses abelissaurídeos, que eram esses dinossauros carnívoros, essa família de dinossauros carnívoros, ela era comum no hemisfério sul, que inclui aí Brasil, África, Malagascar, e no hemisfério norte nós tínhamos outras famílias de dinossauros carnívoros, como o dos tiranossauros, por exemplo, que era um outro grupo. Esse fosso é muito importante, Marcelo, porque ele preenche uma lacuna do conhecimento que a gente tinha. Então, a gente conhece bem esses abelissaurídeos do final do Cretáceo, de mais ou menos 70 milhões de anos atrás, como o Carnotaurus, por exemplo, que é bem famoso, que era um dinossauro carnívoro com chifre, muito estranho, e alguns do finalzinho do Jurássico. E esse bicho, ele é datado de mais ou menos uns 125 milhões de anos atrás, então o espectro venator preenche uma lacuna do conhecimento na evolução desses caçadores do hemisfério sul. É muito legal. E quem que achou esse agora? Porque atrás do nome dele tem um haguei, é o nome de quem descobriu? O que é esse haguei? Na verdade, esse haguei é uma homenagem ao doutor Jean-Claude Hague, que é um pesquisador que acabou inspirando as pessoas que descreveram esse bicho. Então, na verdade, não foi ele que descreveu, ele não foi o descobridor, ele é um homenageado. Agora, o nome é muito interessante, que espectro venator, quer dizer, em latim, quer dizer caçador fantasma, o espectro quer dizer fantasma, e o venator, quando a gente vai deixar mais americanizado, ele quer dizer caçador. Então, o fato de ser um caçador fantasma é que, como a Bia já comentou, quando eles estavam coletando um outro dinossauro lá em Minas Gerais chamado de Tapuiasauros, que é um dinossauro pescoçudo, um titanossauríde, aquele pescoço bem longo, eles estavam cavando esse bicho e, no meio do sedimento, eles estavam retirando os fósseis do Tapuiasauro e meio que sem querer acharam escondido de forma fantasmagórica esse outro dinossauro carnífero que deveria estar caçando. Provavelmente, esse dinossauro herbífero estava morto lá no leito de um rio, e um grupo de espectrovenatoros começaram a predar esse bicho já abatido, começaram a pegar a carcaça desse animal e pode ter rolado um quebra-pau entre eles e esse espectrovenator pode ter sido abatido tentando abater o outro. Então, ele acabou sem querer fossilizando junto. Mas ele não foi encontrado no afloramento, não era quando eles estavam lá, eles encontraram o Tapuiasauro e aí viram o espectro junto. Eles já tinham levado, quando você encontra o poço, eles tiram uma margem bem grande em volta e levam a rocha matriz para o laboratório. Então, foi uma surpresa, eles encontraram, na mesma rocha que eles levaram o Tapuiasauro, eles encontraram o espectro também. O Bia, assim, o dinossauro mal acabou de aparecer, né? Novidade, aí já tem os desenhos dele, a cara, o tamanho. E assim, você fala, bom, acharam um pedacinho dele, alguma coisa. Como paleoartista, né? Como é que é essa criação? A partir de um osso, já dá para saber como era o dinossauro inteiro ou tem um pouco de invenção aí? A partir de um osso, dá para saber como era o dinossauro, porque você tem características exclusivas, às vezes, de uma espécie ou de um grupo que estão marcadas ali naqueles ossos, né? Você tem várias características que determinam certas espécies, mas o espectro, ele foi encontrado quase inteiro, ele tem crânio completo, que é muito raro, ele é um fóssil raro. Assim como o Tapuiasauro, que é o dinossauro que foi descrito há alguns anos atrás, onde ele foi encontrado junto. São fósseis super importantes para o Brasil, são raríssimos. Então, esse teve uma facilidade muito grande para reconstruir, porque o bicho está lá, ele está inteiro, ele te mostra exatamente como ele é. Então, você recobre com a musculatura certinho, ali precisou completar pouca parte desse bicho, mas quando a gente encontra um pedaço só do bicho, poucas partes, a gente usa de anatomia comparada. Então, a gente busca as características que a gente tem daquele animal, daquela espécie, e aí a gente pega e compara com grupos próximos. Então, a gente consegue chegar bem perto do que ele era. Muito legal. Então, agora, a gente vai dar uma paradinha nos dinossauros para fazer o primeiro teste com vocês, que é o Naftelinha. No Naftelinha, gente, é muito simples, eu vou... vocês vão ter que adivinhar o nome de um filme. É bem possível que vocês tenham ido ver esse filme juntos no namoro de vocês. Espera aí, deixa eu te fazer a conta. Quando vocês começaram a namorar? 2004. 2004, então, não. Vocês foram ver de criança. Vocês eram crianças, foram ver. Não tem nada a ver com o namoro de vocês. Eu vou dar 10 dicas. E quando vocês sentirem que já sabem o nome do filme, vocês escrevem o nome do filme, e o número da dica em que vocês estão. Aí, tem que dobrar o papel e segurar porque não pode mudar mais. Então, você tem que tomar cuidado. Às vezes, você quer arriscar, mas a dica seguinte pode ser melhor. Aí, anota o nome do filme, o número da dica, e eu vou seguindo. E aí, a gente vai ver quem adivinhou, quem acertou com o menor número de dicas. Está bom? Eu assisto o programa e sempre erro, Marcelo. É mesmo. Mas, eu nem assisto o programa, então, você está com vantagem. Vamos lá. Dica número 1. É um filme de ação com momentos românticos. Filme de ação com momentos românticos. Dica número 2. É um filme com 110 minutos de duração. Sempre tem essa que não ajuda em nada. Número 3. Estreou nos cinemas no dia 16 de maio de 1986. Então, é um filme antigo. Foi dirigido por Tony Scott. É a dica número 4. Dica número 5. O filme é baseado num artigo de um jornalista israelense que saiu numa revista da Califórnia. Então, não é livro. É um artigo de um jornalista israelense. Número 6. A continuação que estava prevista para o ano seguinte foi cancelada. E a segunda parte desse filme deveria ter sido lançada esse ano e foi adiada para o ano que vem. Ajudou? Era para sair a continuação em 2020 e ela ficou para 2021. Já tem os trailers rodando. Dica número 7. Agora vai começar a melhorar. Kelly MacDillis fez parte do Par Romântico. Não, ainda. É difícil. Vocês estão esperando Jurassic Park. os temas e o que graças. Não, não. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. É difícil. Dica número 8. A canção do grupo Berlim ganhou o Oscar. Melhor canção original. Grupo Berlim. Dica número 9. Agora já está na hora de acertar. O protagonista é piloto de caça da Marinha Americana. Aliás, já foi. Eu até sei que filme que é, mas não lembro nem o nome. Eu sou péssimo. O protagonista é piloto de caça da Marinha Americana. E última dica a 10. Tom Cruise é o Tenente Maverick. Tom Cruise é o Tenente Maverick. Aliás, o nome do filme 2 é o nome Maverick, por causa do Tom Cruise. Vamos lá. Beatriz, você acertou na 10? Eu acertei na 9, eu acho, Top Gun. Top Gun. E o Ariel pôs o quê, Ariel? É também, na 9. Vamos lá, a resposta certa é Top Gun, Aze Vindo Maverick. A música do grupo Berlim, Take My Breath Away, que ganhou o Oscar. E vocês vão continuar no programa. Vou dar uma pausa para vocês tomarem uma água. Nós vamos ver agora, daqui a pouquinho eu vou tomar vocês para a segunda parte do Curioso Game Show. agora deu um a um, os dois acertaram na dica 9. Nós vamos ver um trechinho do trailer do Top Gun 2 que deveria estrear esse ano e ficou para o ano que vem, nós vamos ver agora. A sua reputação é conhecida. Eu tenho que admitir que não estava esperando o convite. São ordens, Maverick. Bom dia, aviadores. Aqui é o seu capitão. O exercício hoje é dogfight. Dois contra um? Ele está brincando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL